Música Aconteceu nesta quarta-feira, 19, a pré-inauguração da lanchonete temática Mundo Animal. É uma satisfação para nós estarmos inaugurando a nossa 29ª unidade aqui na cidade de Campo Grande. A 29ª unidade é uma das maiores, com 650 lugares, a casa é ampla, muito moderna e tem a proposta de reunir a família sul-matogrossense para momentos agradáveis e com muita comodidade. Tem uma proposta de reunir somente o nosso público-alvo, que é crianças e famílias, pelas atrações que nós temos, pela própria temática, pelo espaço Kids, um espaço amplo de quase 100 metros quadrados, com recreacionistas, sem custo nenhum, sem nenhum adicional. Música Estacionamento para 150 carros, também todo gratuito, sem cobrança nenhum. Nossos pratos são todos temáticos também, com o nome de animais, que remete a toda a temática da selva. Não cobramos taxa de serviço nenhum, 10%, copo de limão e gelo. O cliente realmente só paga o que consumir na casa. E acontece nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, a super inauguração da Mundo Animal. A lanchonete temática, inspirada na selva, na fauna e na flora. E olha só o mascote, tem shows diários com o Leonel. Leonel, convida as pessoas aí e olha só, os primeiros 200 que chegarem na inauguração irão ganhar um super presente aqui da Mundo Animal. Para hoje, nossa inauguração às 18h30, os 200 primeiros clientes vão ganhar uma cortesia da casa, de boas-vindas, que é o cartão VIP. Esse cartão dá direito a seis cortesias, seis produtos da casa, que poderão ser resgatados diariamente a cada visita que o cliente fizer junto à Mundo Animal. Fernando, você veio do Sul, você acompanha as inaugurações da Mundo Animal, Brasil afora? Perfeito, perfeito. Onde a Mundo Animal vai, a gente acompanha. A gente tem o prazer de compartilhar a evolução dessa marca. É uma marca impressionante. É uma marca que está contagiando todo o Brasil mesmo. Lá no Sul já é conhecida, já é uma tradição. Perfeito. É uma tradição das famílias, é um local de família, né? Pode ver que está sempre lotado de criança, é um lugar especial para as famílias. Quem tem no seu corpo? Aqui está a Helena, que adora Mundo Animal. A Helena é apaixonada pelo leão da Mundo Animal. Ela adora. Né, viu? Nossos pontos altos aí da nossa casa, né? Que é o Leonel, é o mascote, né? O leão. Como vocês podem ver na frente ali, já tem uma estátua dele de seis metros de altura, né? Ele faz três pocket shows durante a noite, né? Com a participação dos atendentes também, né? Todo mundo se diverte. A pré-inauguração contou com a presença de crianças que são assistidas por projetos sociais da capital e foram especialmente convidadas. Vocês estão gostando de brincar? Sim! Comeu batata frita? Sim! Quem está feliz? Sim! Todas as nossas casas aí, nós temos aí de cinco a dez aniversários por dia, né? Nós não fechamos a casa para fazer aniversário, mas nós reservamos mesas, né? Nós temos mesas amplas aí de vinte, trinta, quarenta lugares, né? Onde a gente pode acomodar confortavelmente aí as pessoas, os convidados, né? Temos alguns mimos também para os aniversariantes, né? Uma sobremesa e mais alguns brindes aí que a gente dispõe aí para quem quiser fazer aniversário aqui na casa. Tem uma lojinha com presentes incríveis. Olha só essa mochila com a estampa do Leonel, o mascote da casa. Agora, o seu aniversário, o seu evento, a sua confraternização já tem local para acontecer. É aqui na Mundo Animal. O Leonel vai convidar vocês. Chama o pessoal, Leonel! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!